É rapidão, ó, outro dia nós entrevistamos o Jair, não mostrei no canal, mas nós entrevistamos ele, ele falou que quem jogava bem aqui era ele, o Ceará e a Elis. Mas parece que na federação teve uma atualização, vamos ver com ele aqui como é que tá funcionando. Ó, pra vocês que não sabem, aqui é o Zé. O Zé joga, ele falou aqui pra mim em off que o Zé tem um jeito de jogar, vamos ver o que ele vai falar. Jair, quem que são os top 3 da mesa agora? Eu, o Zé e a Elis. Como você chegou ao critério de colocar o Zé no top 3? O Ceará não joga nada. E o Zé? O Zé joga mais ou menos. Mais ou menos? Eu achei que você ia falar, o Zé também não joga bem, mas tá vindo. O Zé não joga nada e não vem. E o Zé? O Zé não joga nada, mas participa, participa. Mais ou menos. É? E o japonês? Mas mudando de coisa. O japonês não joga nada, nada, nada. O que ele tá fazendo ali? Não, ele tem uma máquina de fotografia, fotógrafo, ele lembra, sai duas fotos. Uma... Fotografia não, retrato. Retrato. Cadê o quebrado? É você que ensinou ele? É, foi. Sai duas fotos. Duas fotos. Uma verdadeira, a outra pelada. É falsa. Outra pelada. Outra é falsa. Que é negativa. Você não vai mais ligar no programa do Zé? Ah, é mesmo. Mas você liga lá, o cara não sabe o nome de música nenhum. Vai pedir pro tocar uma, por favor. Não, não, eu vou parar porque a coisa tá ficando feia pro lado do Zé aqui e eu não quero, eu não quero menosprezar o Zé. Mas tudo isso que eles estão falando é verdade. É amigo. Mas tudo isso que eles estão falando é verdade, mas eu não quero menosprezar mais ele do que o pessoal já tá menosprezando. A MC Mineiro tá aqui na praça e não quiser autógrafo. Tá aqui, você tá autógrafo também, não? Não, no momento, não. Isso. Eu não quero comprometer as pessoas. Ah, é? Não, mas autógrafo não compromete ninguém. Não, mas aí o paparazzo vai ir pra casa da pessoa, vai querer saber de mim, vai querer saber como me conheceu, de onde eu vim. Vai te seguir pra ver onde você mora, fã clube. É uma desgraça. Não vai dar certo, não vai dar certo, gente. Então vocês sabem que o Zé tá no top 3, apesar de não jogar nada, ok?